Que morte horrorosa desse Big Brother, né, gente? Oh, meu Deus, a gente achou que mandando duas pessoas para dentro da casa, o Big Brother ia melhorar. Mas aí o público resolveu mandar a Larissa e o Prédio em casa. Que não mudou porra nenhuma, né, gente? Olha, eu aposto que se tivesse entrado a China, essas horas ela estava em cima de uma mesa. Igual ela fez da mesa de sinuca, de bilhar, sei lá como se chama aquilo, né, gente? E aí sim a gente ia ter entretenimento. Que a gente não ia se atendo, né, gente? Apesar que é o quê? Todo mundo ali está morrendo de medo de ir para o paredão, né? Agora, esses últimos dias aí, as meninas, no geral, estão ali no Big Phone. Fazendo sua fotossíntese, tomando sol, vitamina D, né, gente? Hoje aí as meninas, na festa da Sarah, foram deitar mais cedos. É, para aproveitar aí também pensando na prova do líder hoje. Que talvez tenha um paredão ou não, né? Aquela coisa do tipo. E aí a galera está fazendo isso, né, gente? E aí a gente tem esse entretenimento maravilhoso, né? Por que eu falo isso? Porque a própria Domitila, que estava agora há pouco no Big Phone, de um lado, e as meninas do outro, estava falando, pô, eu assistindo isso aí, vendo a galera plantar no Big Phone, a gente dispara aqui servindo de otário. Por quê? Porque não vai tocar. Você acha mesmo que o Boninho, vendo isso, vai querer tocar o Big Phone? Pois é, eu acho que o Boninho também não vai querer tocar o Big Phone. Até porque, gente, o Big Phone tocou sete vezes. Eu vi a galera falando, ó, no total. E eu não sei porque eu não contei. Estou falando que eles falaram lá dentro. Foi tocado sete vezes. Você acha que o Boninho fazendo isso ia mandar tocar o Big Phone? Com algum poder, não. Mas para fazer um trote, com certeza, né, gente? Vocês lembram que no Big Brother da Juliette lá, estava o Arthur Bícola de um lado, e a Lumena do outro, e aí a Lumena atendeu, e era na Apple, que era aquele menino lá que fazia o Cat BBB. Não vou lembrar dele. Inclusive, eles levantaram esse vídeo ontem no Twitter, e está no Twitter esses dias esse vídeo, né, gente? O máximo que o Boninho vai fazer é isso. Mais do que isso, acho que não vai rolar Big Phone não, né, gente? Seguinte, galera, a gente estava aí ontem, eu fiquei de fazer um vídeo, porque assim, gente, ontem eu estava muito mal, muito mal mesmo, de verdade. Deu uma hora da tarde, minha pressão baixou. Não sei se foi a pressão, ou algo parecido com a pressão, sabe? Quem tem pressão baixa sabe como que funciona, né, gente? Eu não consegui fazer absolutamente nada, nada. Eu não consegui mexer no celular. Eu não consegui mexer no meu computador. Eu não consegui assistir o que estava passando no Globoplay. Eu não consegui prestar atenção. Eu estava extremamente mole. E aí, ontem, eu queria fazer um vídeo comemorando a saída do Gabriel, gente. Porque, olha, para quem assistiu o vídeo de segunda-feira, ou melhor, o vídeo de terça-feira, durante o dia, eu falei, gente, se combinarmos certinho, a gente consegue eliminar o Gabriel. E aí, gente, foi eliminado. E eu queria fazer um vídeo tão feliz, falando, caralho, vocês conseguiram? Quem votou soube votar dessa vez? Eliminou o cara. Só que ontem estava tão mal, eu não consegui. Já que ontem eu não consegui, estou agora expondo aí a minha felicidade de o Gabriel ter sido eliminado, né, gente? Achei maravilhoso, né? Bom, hoje tem provinha do líder. Como será que vai ser? A princípio, estão dizendo por aí que vai ser resistência. Será mesmo que vai ser? Ontem, o Boninho soltou no seu Instagram que essa semana ia ter novidades e que a gente, como é que ele falou, que ia ser inverso a dinâmica. Tinha várias outras novidades, não sei o quê. Paredão diferente, uma parola do líder diferente, alguma coisa do tipo. Quando ele diz que nós vamos fazer o inverso, quando ele se refere a nós, público, eu acredito que o próximo paredão vai ser voto para ficar. Porque assim, gente, o que é o inverso para o público? A única coisa que o público consegue é... A não ser que... Pode ser outro tipo de inverso também. Mas assim, a única coisa que a gente consegue mexer é nos votos. Se a gente vota para eliminar e a gente tem esse poder, e aí o Boninho vem e fala que é inverso, então a única coisa que pode ser o quê? Voto para ficar, que lembra muito a Fazenda. Vai ser bom também, né, gente? Porque o quê? Voto para ficar no Big Brother, que aí a gente vê que tem quatro meninas de um lado e seis pessoas do fundo do mar do outro, a gente vê que aí a gente sim vai descobrir qual é a torcida mais forte dentre essas pessoas. Mas, obviamente, para quem torce para um, quem torce para o outro, vai se fuder legal. Sabe por quê? Porque vamos supor que seja dois do deserto e um do fundo do mar. Se for o Boto para ficar, se divide torcida, aí fudeu, aí você elimina um do deserto. Se fosse ao contrário, que é o normal, obviamente que se juntar a torcida, eliminaria o fundo do mar. Então assim, para quem torce para alguém do deserto, vai se ferrar legal. Lembrando também que ainda vai ter toda uma dinâmica que a gente vai descobrir hoje à noite, né? Mas também, se for com o fundo do mar e um do deserto, um do fundo do mar vai se ferrar legal. A não ser que a pessoa que caia no paredão tenha menos torcida. Aí, esse negócio de dividir torcida não vai colar. Vamos supor, Amanda e Larissa caiam no paredão. As duas, a princípio, tem muita torcida. Então assim, acredito que elas não sairiam. Aí, esse negócio de juntar torcida e dividir, realmente, uma das duas sairia. Mas eu acho que elas têm torcidas fortes. Mas eu vou supor que caia uma Sarah da vida que quase foi eliminada para quem naquele paredão. Então assim, se a Sarah cai no paredão junto com Larissa e coisa, acredito eu que a torcida da Sarah não seja tão forte. Até porque ela foi quase eliminada junto com a quem no paredão. Mas como volta para ficar, fica um pouquinho mais difícil justamente porque se for aí querer a galera do fundo do mar se juntar e fazer um mutirão aqui fora, pode ser sim que elimine alguém do deserto. Então assim, é tudo se, tudo se pode, tudo que pode acontecer. Então assim, são várias situações que podem ocorrer nisso, né gente? Mas esse negócio de votar inverso seria bom. Mas ao mesmo tempo, eu tive uma outra interpretação aqui agora sobre qual é o inverso do boninho. Será que as pessoas vão ter os seus poderes lá dentro da casa e todas aquelas que não foram votadas ou todas aquelas que sobraram vão estar todos no paredão e aí você elimina um para votar? Seria bom também. Se bem que não seria inverso, né? Seria pessoas no paredão. Para eles seria inverso, né? Tipo assim, a pessoa que é fulano indicar não vai para o paredão. A pessoa que for mais votada não vai para o paredão. Isso seria inverso para eles lá dentro. Para nós aqui fora não mudaria nada. Mas seria uma boa dinâmica também para o boninho aí mexer os seus pauzinhos para dar um... uma mexidinha aí no que está parado, né gente? Bom, lembrando que tem menos de um mês para acabar o Big Brother. Então assim, eu não sei o que o boninho vai fazer. E também, gente, lembrando que vai ter semana turbo. vamos ver aí o que o Tadeu vai anunciar. Mas comenta aí embaixo, gente, o que vocês estão esperando para hoje para o homem do líder. E quais são as novidades que você acha que o boninho planejou aí, né gente? Bom, vocês viram aí também que rolou aí uma repercussão a respeito da festa da Sarah, né? Que a primeira festa dela era realeza. Para vocês verem, gente, eu estou muito ruim. Eu não consegui prestar atenção onde que eu estava doente. e aí falaram que escolheram o boteco, não quiseram fazer a primeira festa dela. Aí o boninho foi desmentindo, mas aí soltou um print sobre o cardápio do boteco. E aí eles também compararam aí a festa, como é que fala? O tema da festa? Não, a preparação da festa em si, a festa no geral, assim, disseram que estava muito pobre de coisas, tipo assim, não estava parecendo uma festa bem produzida, sabe? E aí eles começaram a comparar com o tema bem parecido com o Big Brother da Juliette. Inclusive, a Vialumena postou o trechozinho, né? E aí deu a entender o que o parece também, além do boninho ter desmentido, parece que eles pegaram tudo meio que pelas coxas. Tipo, ai, vamos pegar isso, vamos aproveitar isso, vamos pegar o que tem, já que a galera está detonando na internet, Gil e Benk também foram detonando na internet, vamos pegar tudo isso aqui, vamos jogar lá. E aí disseram que ficou assim, pobrezinho de detalhes, sabe? Não pareceu coisa de realeza, não. Parece que tem coisas do boteco e aí tentaram jogar o realeza ali e virou essa bagunça aí, gente. Mas comenta aí embaixo, vocês acham que aconteceu isso mesmo? Apesar que assim, gente, eu não há, nem que sim, nem que não pra mim. Mas, se o boninho quiser, gente, ele tem o poder de paralisar tudo que ele está fazendo e fazer uma festa do zero em menos de duas horas. Pra ele não é difícil, então eu fico um pouco na dúvida, porque, pô, o cara tem o poder de fechar um shopping, pra vocês terem noção. Do boninho falar assim, olha, o boninho mexe lá aos pouzinhos e falam, olha, eu preciso que tá uma loja do shopping, que tenha todos esses bagulhaiada que eu preciso comprar pra montar uma festa do tipo qual, do modelo qual, de tecnologia tal, eu quero pra agora. Aí ele mobiliza mais de 200, 300 mil cabeças e ele consegue fazer acontecer. Por quê? Porque ele tem dinheiro e tem poder. Quem tem dinheiro e tem poder, mobiliza todo mundo e consegue fazer as coisas do zero, gente, sabe? Então, assim, eu fico um pouco na dúvida, se meio que não, porque, assim, olha só o salário que era pobrezinho de detalhe, porque não tinha uma taça. Você acha que pro boninho é o problema uma taça? Sendo que ele faz uma ligação, manda de helicóptero direto lá dos estúdios Globo e manda uma, sei lá, uma dúzia de taça, 10 dúzias de taça, que a galera tava reclamando que não tinha taça, que era não sei o quê. Então, assim, eu acho que se o boninho realmente quisesse, mesmo que fosse de última hora, ele tinha o poder, assim, de imobilizar as lojas inteiras do Rio de Janeiro, até de São Paulo, se ele quisesse, e fazer transporte via aéreo de helicóptero e avião, ele conseguiria fazer. Então, eu fico um pouco na dúvida, mas também, se ele não tá nem aí, tá pouco se lixando, o que a galera tá falando, se bem que mais ou menos não, que ele foi lá desmitir isso, ele falou, ai, foda-se, pega o que tem aí mesmo e manda. Então, assim, é tudo uma perspectiva de da onde você vê, né, gente? Poder, ele tem. Se é que ele quis fazer também, aí já é uma outra coisa, né? Então, assim, fico um pouco na dúvida, apesar que o Boninho já estava sendo criticado, já estava sendo criticado por esse tema, por não ter escolhido e coisa errada e tudo. E aí, né, gente, eu acho que se realmente ele quisesse dar na cara da sociedade, eu acho que ele falava, não, eu vou fazer a festa agora e aí ele ia fazer acontecer. Mas, ele não fez e não aconteceu. Aí, as pessoas estão falando que estão fobrinhos, então, aí eu fico na dúvida. De repente, só era isso mesmo, entendeu? Aí, eu falo, não, já era isso mesmo, não vou acrescentar só o que o povo está falando. Deixa eles acharem. Então, não sei, gente, realmente eu não sei o que pensar a respeito disso, mas comenta aí embaixo se vocês acharam, se vocês gostaram, né, gente? Assim, vamos falar que a festa da Sarah, ontem, coitado, tadinho, parecia um enterro. Gente, porque assim, o grupo deserto inteiro estava desanimado, se bem que a Bruna se jogou bastante na festa, né? Mas o resto da galera já foram dormir, estavam cansados que fizeram lá plantão no Big Fone, o que mais? Aí já estavam pensando na prova do líder, não sei o que, até o Cesar Black, porque conversou com eles um tempinho lá, foi para o sofá, a Bruna falou, ô Cesar, para de chorar, quem é chorando aquele Big Brother sou eu, e não sei o que. Até o Cesar Black foi deitar no sofá, então assim, apesar que quanto menos pessoas tem na casa, mais as festas ficam uma festa chata, horrível, se bem que esse ano não teve festa legal, né? Mas, fica muito evidente isso, né? Então assim, o que importa é só que as pessoas se divertiram, acho que é verdade, né? Que ela se divertiu, que o Ricardo, o Ricardo também, o Fred Nacasa se divertiu, né gente? O resto também não quiser se divertir, é problema deles, né? É assim outra, né gente? Eu, obviamente, eu seria uma das pessoas que aproveitaria horrores a festa, porque eu adoro festa, não saio mais, não saio mais, mas adorava festa, mas se for para no outro dia ter uma prova e talvez seja de resistência, sei lá, mesmo que eu não soubesse, eu ia assim dar uma maneirada justamente aí, porque falar, porra, amanhã a prova é minha. E aí eu ia dar uma segurada mesmo. Como as meninas estão nesse mood de amanhã a prova é minha, então eu entendo elas também, né? E aí a gente tem essa festa maravilhosa que rolou ontem, né gente? Bom, é isso, o que nós temos nesse Big Brother que está parado com um pacto além de rolar para vir, além das mentiras do Boninho, né? Eu estava assistindo agora o Globoplay e aí a galera falando sobre estratégias de jogo, né? Vai mandar Marvel, vai mandar Domitila, não sei o que lá, Ricardo, voto ou não voto? E aí eu já falei para vocês que a Domitila falou a respeito do Big Fone, que chato que o Boninho não ia fazer isso, que eu acho sim que o Boninho deve mandar um trote lá para eles, não a Dani Calabresa, mandar um trote assim, ai, sei lá, qualquer coisa, mas um trote para os dois Big Fones, não só para um, para os dois Big Fones, para os dois ouvirem, né gente? para eles que a gente me engargalhado e sentir ela de trouxa mesmo, né? Agora há pouco, o Ricardo foi lá falar com as meninas do deserto que estão lá no Big Fone a respeito de votos. Você acredita, gente? Na maior sorrateirice ou filha? Na sorrateirice, ele foi lá tentar arrancar alguma coisa das meninas como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse rolado aquela discussão a respeito desde o jogo da discórdia, as meninas explanando para o Black coisas, a Domitila perguntando para as meninas, as meninas explicando não sei o que, e aí depois chamando o Black para conversar, depois de toda essa reviravolta aí, o Ricardo hoje, que é a maior cara de pau, foi conversar com elas. E aí, gente, ele disse o seguinte, deixa eu pegar aqui para vocês. É... Tá, deixa eu só pegar aqui que é muita coisa. Ó, o Alface foi lá falar para Bruna e para Amanda sobre o voto dele. Ele disse o seguinte, agora que eu já declarei meu voto, que era o Black, não tem mais como voltar atrás, embora a convivência esteja boa. Eles começaram a falar de votos, né? E aí, Amanda falando para Bruna que o Alface, ele só foi lá no mood, bastante sorrateiro, de falar de voto para tentar influenciar o voto das meninas no Black também. E além disso, dele falar sobre, ah, eu já falei que o meu voto é no Black, por mais que não sei o que, isso e aquilo, se eu pegar o líder, eu vou mandar o Black e ele foi falar com as meninas como se nada tivesse acontecido. Para depois e quando as meninas falarem sobre votos, olha, eu não voto no Black. Não, meu foco é outro, para tentar tirar informações dela e também fazer com que as meninas pensem, olha, o meu voto é no Black, hein? Se vocês quiserem votar e vocês quiserem se livrar, tabardão, o meu voto é no Black. E aí, Amanda, rapidamente, porque ele acha que a Amanda é planta e a Amanda está dormindo no ponto. Pegou isso e já passou para as meninas. O Ricardo é sorrateiro, ele veio tentar tirar informações da gente. E assim, não sei por que ele foi fazer isso, né, gente? Porque ele sabe que a Amanda não vota no Black, que a Amanda vota em todo mundo e deixa para o Black ir por último, dentre as opções que tem no fundo do mar, né? Isso ela já deixou bem claro, né? E aí, a Amanda diz o seguinte, ela falou assim sobre o Aface, não vai ter jogo confortável para ninguém, ele não vai ouvir nada da minha boca sobre game. A minha visão de game, ele não vai escutar mais nada, porque quando ele escutou, ele falou que eu era planta e me diminuiu, falou que eu não era ninguém no jogo, que eu não era protagonista e porque eu tinha um monte de seguidores lá fora, que foi o que a Larissa falou. Isso aí a Amanda... Aí foi aí a Amanda não falou, isso aí aumentando mesmo. Ela terminou mesmo falando que não ia falar nada mais da boca dela sobre game, tá? E ela disse assim, que na visão de game dela, ela não vai escutar mais nada que vem dele e que o que ela achar, o que deve fazer, a jogada que ela deve fazer, ela vai fazer, mesmo que ele ache que é uma jogada errada e para ela não é não. E é isso aí, gente. Vocês acham que o Ricardo, gente, ele foi esperto tentar puxar assunto com a Amanda, Bruna e Larissa e Aline falando de jogo, gente? Eu não sei. Eu só sei que aqui do lado de fora, a galera está detonando o Ricardo porque o Ricardo quer colocar o Black, sendo que o cara jogou com ele nesses últimos tempos, segurou a mão dele desde quando ele saiu do deserto. Assim como ele fala que a Marvel e a galera do Fundo do Mar fez a mesma coisa, porque rolou tudo isso aí, ele vai jogar no rabo do Black. E o pior ainda foi que o Black falou para ele, falou, cara, a gente junto, a gente conversou, a gente falou isso e aquilo. A primeira coisa que você faz é o que me dá entender o que a Amanda fala é que o tempo todo você quer jogar no meu rabo todas as coisas. Que ela deve fazer isso e que eu sei o que eu sei o que, sendo que você está jogando comigo. E aí, a primeira oportunidade que o Ricardo tem, que é essa semana, caso ele pegue o líder ou não, ele quer votar no Black depois de ter se acertado. E aí, tudo que a Amanda falou, tudo que aconteceu antes da treta, só se concretiza. fala, porra, então, realmente, tudo que aconteceu, a julgada que o Ricardo quer fazer agora é o carimbo de dizer, é, eu estava certo. E aí, o que acontece? O público abraça o Black nessas horas e aí, o lado do Ricardo só se ferra, que eu acho é bom porque ele fala demais mesmo. Quando a Aline colocou o Ricardo lá no segundo jogo da Discord que ele falava demais, que ele abria a boca demais, era sobre isso. É que ele fala demais, já foi falar para as meninas que é votado. Aí depois, quando o Black chega para elas, ele tenta disfarçar e aí, só toma naquele lugar, né, gente? Eu acho maravilhoso, né? E a galera que gosta do Ricardo está revoltadíssimo, está torcendo para que ele não pegue o líder, para que ele não faça essa jogada, para ele não se queimar perante ao público. E aí, gente, que lado que vocês estão? O que vocês acham? Comenta aqui que eu quero saber porque, olha, para mim, o cara que todo mundo se ferre em mesa, está tudo uma bosta, que se lasca, que se dane. Mas assim, gente, olhando friamente, eu acho que isso aí é um tiro no pé do próprio Alface. Porque ele se desculpou, pediu desculpa para o Black, se acertaram, ó, não são algo, falaram horrores. E aí, o cara faz a mesma coisa que o Christian fez com o Fred Nicasio. O erro do Christian, lá naquela vez, que ele sabe, repetiu e falou, quando ele botou no Fred Nicasio, foi que, houve a reunião do fundo do mar, e aí, no final, antes da votação, ele pega na mão de todo mundo, faz aquele, né, aquela, pega na mão de todo mundo, estamos juntos, não sei o quê, e aí, ele fala que, estão juntos nessa, alguma coisa do tipo, chega na hora do vamos ver, ele pega e volta no Fred Nicasio. E o Ricardo está fazendo uma situação muito parecida, falou para o Black, pediu desculpa, cada um falou dos seus erros, não deveria ter feito isso, lá, 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 aquela coisa toda, para chegar agora, vai se fuder, vou votar em você. Mesma coisa, né, gente? Mas aí, vai do público julgar, né, gente? E é isso, gente, é isso, Quintou, uma quinta maravilhosa, provinha hoje, não vai ter mais porra nenhuma, galera no Big Fone, sem trote do Boninho, votação ao contrário, tudo que parece, e é isso, gente, não tem mais nada que eu vá falar para vocês, assim, para enrolar, né? Bom, vocês sabem que ontem eu não fiz o vídeo porque eu estava doente, mas na sexta-feira eu tinha falado que eu não ia fazer vídeo no canal, quer dizer, na verdade, eu ia diminuir a quantidade de vídeo no canal por causa do YouTube, mimia porque eu estou, mas eu não aguento, gente, de verdade, não aguento, eu gosto de vir aqui, eu gosto de falar, gosto de comentar, hoje mesmo foi tudo muito improvisado, porque onde eu estava doente eu não consegui ver nada, e hoje eles passaram o dia inteiro no Big Fone, e vocês sabem que durante a festa é uma bosta, não acontece nada nas festas, né? Então não tinha muito assunto, né, perante a isso, né? e enquanto estiver passando o Big Brother e eu tiver tempo, a gente vai falar de Big Brother aí, e aí eu quero mudar de conteúdo, vou fazer outras coisas, já que o YouTube me perguntou, enfim, e aí eu quero vir aqui conversar com vocês, é o que mais importa para mim, é o que interessa também, é das pessoas, não interessa, o que importa é que eu estou aqui e o que eu gosto de fazer, né, gente? Bom, é isso, se inscrevam no canal, gente, deixa o like, olha, gente, olha, olha o meu Botox fez efeito, Deixa o like, comenta aí quem vocês acham que vai ser líder hoje, como vai ser a dinâmica da semana, esse voto contrário, vocês não acham que seria maravilhoso se todo mundo fosse por paredão, gente? E aí a gente conseguisse eliminar as plantas? Eu ia achar maravilhoso, eu ia adorar tanto, eu ia irritar tanto, eu ia falar, é isso, igual eu fiz com o Gabriel, só que vocês não viram, porque ontem eu fiquei doente, e aí foi no óbvio também, né, gente? Bom, beijinho para vocês, tá na hora de dar tchau, e aí, amanhã, gente, amanhã eu tenho um teste no Detran, eu dirijo, eu vou fazer a renovação da minha carteira de motorista, né, já deu cinco anos que eu dirijo, vocês tem noção, gente? Cinco anos que Renan é motorista, e agora com esse novo decreto, caro, caro, eu que não tenho dinheiro, ai meu Deus, 160 reais, para mim é muito dinheiro, hein, quem pagou foi meu marido, não fui eu, e aí, é, aí a renovação, né, e aí com esse novo decreto, agora daqui só 10 anos, e aí eu estou muito feliz, que agora, a minha renovação, agora eu só faço daqui 10 anos, não é bom isso, gente? Ai, que delícia, né, deveria ser assim, já deve, já também, não tem mais IPVA, licenciamento, que isso é uma bosta, a gasolina, a gasolina está cara, não aguento mais, é isso, gente, bom, eu vou ver se esse final de semana, a gente já tem outros compromissos, mas daí, talvez eu faça um videozinho aleatório, venha aqui e converso com vocês, e aí eu vou tentar modificar os vídeos, serem uns vídeos mais dinâmicos, ou uns vídeos mais assim, conversa nós, conversa bye, para a gente se desfocar do Big Brother, né, gente? Beijo para vocês, e até o próximo vídeo. E aí